O Ministério da Saúde acaba de disponibilizar 87 milhões de reais para melhorar e ampliar o atendimento em 49 hospitais universitários. O dinheiro que é destinado a instituições de 35 municípios em 23 estados e pode ser aplicado em reformas e na aquisição de materiais médicos hospitalares é parte das ações do Programa Nacional de Reestruturação de Hospitais Universitários Federais, desenvolvido e financiado em parceria com o Ministério da Educação. O dinheiro, que vai ser repassado em parcela única, é destinado a hospitais que comprovaram o cumprimento de metas de qualidade relacionadas à gestão, atendimento, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração ao Sistema Único de Saúde, o SUS, local. De 2010 a 2014, o Ministério da Saúde já repassou mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais a hospitais universitários de todo o país. Só este ano já foram mais de 111 milhões de reais. De Brasília, Ricardo Carandina.